Olá, professor! Seja bem-vindo a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Priscila dos Santos da Costa e eu sou da Assembleia de Deus de Blumenau e trabalho com a classe Jardim de Infância. Nesse trimestre nós estamos trabalhando com o tema O Meu Amigo Guarda e Cuida do Seu Povo. Finalmente chegamos à última lição, décima terceira aula. Que trimestre maravilhoso, não é mesmo? Que lindas aulas você pôde trabalhar, que bênção que foi você poder ter esses recursos, não é mesmo? E para a décima terceira aula, geralmente a gente faz uma aula diferenciada. Por quê? Porque é um dia de festa, um dia de encerramento, um dia de celebração, um dia de relembrar todas as aulas que passaram. Então hoje a nossa aula será bem objetiva, porque ao final dessa pré-aula nós daremos outras dicas do que você pode fazer nesse décimo terceiro domingo, que é um dia especial, um dia de comemoração. A lição 13 tem por título Arão e Ur ajudam Moisés e seu povo. O objetivo da aula é perceber que Deus estava cuidando de tudo. O versículo da lição é O Senhor Deus é a minha bandeira. Êxodo 17 e 15 Eu utilizei a ideia que a lição passou, que foi de fazer uma bandeira. Eu fiz uma bandeirinha impressa, esse material vai estar lá no site da Escola Bíblica E coloquei palito de churrasco, coloquei dois palitos, né, para que ficasse maior. No caso, essa seria o guia do professor, a bandeira do professor. E para os alunos, eu fiz bandeirinhas menores. Até se você desejar, você pode imprimir em folha branca e deixar que eles pintem esse versículo. Que eles vão, à medida que eles vão pintando, você pode ir memorizando. Você pode dividir a sala em duas equipes. De uma cor, aqui nós temos azul, e a outra equipe verde. Você pode começar, primeiro você precisa recitar pelo menos três vezes o versículo. O Senhor Deus é a minha bandeira. O Senhor Deus é a minha bandeira. Assim as crianças vão decorando, memorizando o versículo. Êxodo 17 e 15 Para as crianças, daí você divide eles em duas turmas. E uma equipe pode falar o começo. O Senhor Deus é a minha bandeira. Aí um complementa a frase do outro. Hora começa por essa, hora começa por essa. Assim eles vão memorizar o versículo da aula. Que é bem simples, né, bem fácil. Para a história, nós vamos novamente utilizar a nossa caixa cenário. Essa caixa ficou famosa nesse trimestre, né. Mas ficou interessante porque a gente pôde usar ela, porque a gente estava falando, nós estávamos falando da mesma história. Porém, nessa lição, você vai acrescentar um monte, né. Que eu fiz, utilizei caixa de sapato atrás e papel craft para fazer a montanha. Em cima da montanha, você vai colocar Moisés, você vai colocar Ur e vai colocar Arão. E para fazer, porque a história vai dizer que um povo inimigo viu que o povo de Israel tinha água e quis invadir. Invadir, invadir o território dos israelitas. Para esse povo inimigo, eu fiz uma faixa de personagens. São aquele que você recorta um e depois abre e ficam vários. Vai estar lá no site também. E colei eles em empreendedores de roupa. Então, você vai dizer que os israelitas, os amalequitas, invadiram a terra onde estavam os israelitas. E Moisés pediu para que Josué escolhesse homens fortes e corajosos para irem para essa batalha. Daí, aqui eu fiz outra tira com outra cor para dizer que eram os soldados de Israel. E eles foram para a batalha. Porém, Moisés subiu a montanha e foi orar, interceder. E Moisés levantava os braços, intercedendo pela batalha, para que o povo de Israel saísse vencedor. Porém, como Moisés estava cansado, já estava de uma boa idade, ele cansou de ficar com os braços erguidos. Porque era muito tempo e a batalha estava acontecendo. Enquanto Moisés estava com os braços levantados, o povo de Israel era vencedor e os amalequitas perdiam a batalha. Porém, Moisés cansou e baixou os braços. Quando Moisés baixou os braços, o exército de Israel começou a perder. Então, ele chamou Arão, Arão e Ur, e Arão e Ur vieram e sustentaram os braços de Moisés levantados. E o que aconteceu? O exército do povo de Israel começou a vencer e derrotaram os amalequitas. Então, essa é uma ideia para você fazer essa aula, utilizando o mesmo material que já vem sendo utilizado. E assim mostrar que, através da oração, através da intercessão, Moisés pôde vencer com o povo de Israel aquela batalha. Você pode frisar nessa aula a questão da oração, da intercessão, de que para nós vencermos as batalhas da vida, daí você pode definir isso para as crianças. O que é? Para nós vencermos a raiva, para nós vencermos o medo, nós precisamos orar. Assim como Moisés orou, nós precisamos orar. Bem, isso era o que tínhamos para a lição número 13. Como eu havia falado no início dessa pré-aula, geralmente a décima terceira aula a gente faz uma aula diferente, especial. E para dar algumas dicas do que você pode fazer para o próximo trimestre, você já comprou sua revista? Já fez a encomenda da sua revista? Não deixe para a última hora, senão você pode ficar sem. A próxima revista vai falar sobre a Bíblia. A Bíblia é um livro especial. E para o próximo trimestre nós trouxemos algumas ideias para vocês. Para isso eu quero chamar, para vir aqui comigo, a professora Sabrina. Ei, cheguei. Tudo bom? Pai, Senhor e pessoal. Eu sou a Sabrina, como a Pri já falou. E nós vamos fazer juntas um pouquinho da nossa aula hoje. Isso, dá algumas dicas, né? Para o plano de frequência desse novo trimestre, eu tive uma ideia de fazer um uso diferenciado para uma sapateira. Essa é uma sapateira. Uma sapateira, que a gente vai dar um uso diferente, né? Essa sapateira eu comprei nessas lojas de utilidades, eu paguei apenas 15 reais. Mas o interessante seria você utilizar uma sapateira que fosse transparente aqui na frente. Eu não encontrei. Você também pode pedir, se tem alguma costureira na sua igreja, é uma coisa que não é difícil de se fazer. Então você pode pedir para ela confeccionar esse material. Vai estar disponível lá no site essas figuras. Eu quero agradecer a minha amiga Sandra, que fez para mim. E você vai colar na frente de cada bolsinho da sapateira. Cada bolsinho é referente a um aluno. Você vai colocar o nome dele aqui embaixo. Dentro do bolsinho, você vai ter um cartão. Nesse cartão, estão os itens que serão pontuados nesse trimestre. Por exemplo, bíblia, revista, oferta e versículo. E a cada domingo que tiver a aula e o aluno trouxer a bíblia, ele vai ter direito a dar um carimbo. Eu mandei fazer um carimbo especial para a escola bíblica. Na verdade, eu ganhei de um irmão que nos abençoou. Mas você pode fazer um desenho, você pode colar uma figurinha. Ou qualquer coisa que vá dizer que o aluno trouxe aquele item. Durante o trimestre, serão três desse, porque é um por mês. E lá no final, você vai somar quantos pontos. É bem parecido com o que a gente usou nesse trimestre. Mas é uma ideia bem legal para fazer. Os alunos vão gostar de carimbar os seus cartões. Sabrina tem uma outra ideia. Para fazer o plano de frequência, fora essa ideia, a gente tem a ideia do sistema monetário. Então, assim, você pode fazer uma bolsinha como essa. Eu fiz de TNT, na verdade nem fui eu, foi a minha mãe. Tenho que agradecer a minha mãe também no vídeo. Ela fez uma bolsinha de TNT, bem simples. E você coloca o nome da criança, do seu aluno, na frente da bolsa. O que vocês vão colocar aqui? Durante todo o trimestre, depois que passa cada lição, né? Você vai poder fazer o sistema de moedas de dinheiro. Seria o dinheiro deles, né? Esse aqui eu usei um EVA que eu tinha em casa. Você pode fazer moedas assim. Ou você pode usar aquele dinheiro que você comprou no I-99 também. Aquele dinheiro já, aquele falso que eles usam para brincar mesmo. Qual é o objetivo também? Também é marcar os pontos e pontuação. Então, nesse dinheiro aqui, você pode colocar, eu não coloquei, mas você pode colocar o ponto de cada moeda, né? 5, 10, 15, 20. Ou você pode fazer elas todas coloridas. E daí você determina se a Bíblia vale 5 pontos, trouxer a Bíblia, trouxer a lição. Ou o caderninho que a gente usa, né? Vale 3 ou 4. Trazer um visitante, trazer oferta, decorar o versículo. Então, tudo isso você que vai determinar de acordo com o que você gosta mais do que você faz dentro da sua escola bíblica, né? E a criança, quando vir, ela vai pontuando e vai colocando dentro da sua bolsinha. É uma ideia muito legal essa. Eu já fiz algumas vezes na sala e eles simplesmente amam. Então, em domingo, que eles tiram tudo pra fora e vão contar, né? Quantos pontos que eles têm. E é interessante que esse sistema de premiação, fazer um plano de prêmios, tem tido um resultado muito positivo na nossa classe. Na minha classe, eles sempre trazem a lição, sempre trazem ofertas. E é incrível que a frequência... Aumenta muito. Muito, muito. Geralmente, assim, pelo menos 80%, 90%. É difícil as crianças faltarem simplesmente por faltar. Geralmente, quando faltam, eles têm uma justificativa. É. E daí, no final, é pra trocar o dinheiro por um prêmio, né? Ou por vários prêmios, dependendo de como que eles têm. Porque quem tem mais, vai trocar por mais. Então, você vai fazer um bazar na sua sala. No final, lá na terceira, na décima terceira lição, você faz vários prêmios. Então, pode ser lapiseira, doce, bambolê, pipa, peteca. Várias coisas que eles podem trocar por dinheiro. Isso também é muito legal, porque eles se sentem bem grandões, né? Porque você vai fazer o sistema como se fosse uma lojinha. Então, eles vão lá, vão ter o dinheirinho deles, vão comprar aquilo que eles querem, de acordo com o que eles têm em valor. Aí, você pode deixar alguém no caixa, que vai fazer a soma pra ver se o dinheiro deles paga aqueles presentes. É uma ideia bem legal e que realmente funciona. E eles vão ter aquela coisa, né? Quem fez mais, veio mais, trouxe mais vezes, vai ter mais dinheiro do que eles que não vieram. E também, ninguém vai ficar triste, porque sempre vai ter alguma coisa. Então, é interessante você até se atentar a isso, pra você não colocar nenhum, lá no final, não colocar nenhum presente com valor mais alto do que o tanto de moedas que um aluno que tem menos, né? Pra que o que tem menos moedinha, ainda assim, consiga comprar algum presente. É muito legal. Pra linha do tempo, pra gente fazer a memorização das lições, eu fiz uma bíblia. Com folha de EVA, você pode usar uma folha inteira e dobrar ela e escrever na frente bíblia. Aqui, nessa daqui, na verdade, era um corinho, mas você vai fazer nesse estilo. Você vai fazer 13, vai colocar 13 folhas brancas. E em cada folha, você vai colocar algo relacionado àquela lição. Por exemplo, ao final da lição 1, você vai colocar uma figura, um objeto, qualquer outra coisa colada que vai lembrar aquela lição. Então, à medida que forem passando as aulas, você vai folheando e as crianças vão lembrando. Ah, lembram o que é essa figura? De que aula que é essa? À medida que nós formos gravando as pré-aulas, vocês vão vendo como realmente funciona. Mas é até interessante a gente estar passando, né? Pra que eles se programem. Porque a gente sabe que nem todo mundo tem tanto tempo disponível, então precisa se organizar. Se organizar e se ajeitar de acordo com as lições, que são sempre bem rapidinhas, né? É uma semana pra outra, passa voando. Então, gente, pra finalizar, a gente vai falar sobre a nossa festa. A festa de final, a festa com as mães. Que no outro vídeo eu mandei o convite. Então, agora a Pri vai dar tchau. Tchau, gente. E quem vai entrar vai ser a Ali. Então, vem, Ali. Vem pra cá. Olá, professor da classe Jardim de Infância. É muito bom estar aqui com você. Hoje, né? Eu, a Sabrina, a Pri... Todos juntos. Todos juntos. Por que nós estamos juntos? Que a gente vai falar do último trimestre, né? Do final do trimestre, na verdade. Temos mais um trimestre, acabou. E hoje é o dia da nossa festa. Festa das mães e os filhos, conforme a tia Sabrina falou no último vídeo. Então, professor, você já mandou o convitezinho pra criança. A criança já tá com a sua mãe preparando o que vai trazer, o prato que vai trazer para a festa, né? E hoje é o dia da festa. Como vai funcionar essa festa, tia Sabrina? A nossa festa começa com o nosso momento de lição, né? A nossa rotina da lição, na verdade, da escola dominical. Porque a gente não vai deixar de dar uma aula, porque as mães estão juntas. Pelo contrário. O objetivo é que elas saibam o que acontece nas nossas aulas de escola dominical. Exatamente. Só que, claro, você não vai fazer uma EBD normal, uma aula normal, com tudo por causa do tempo. Então, hoje você vai fazer somente o quê? Você vai cumprimentar as mães, né? Você vai fazer uma oração de abertura. Vai fazer o momento do louvor. Um louvor só. Pegue uma musiquinha bem agitada. A nossa dica da música é aquela, meu Deus é um Deus grandão, que tem o gesto bem rapidinho, né? Bem legal. Depois vai acelerando. Fazer mães e filhos é bem legal essa música. Depois da música, você vai fazer o quê? Decorar o versículo com as mães. Só que ao invés de fazer os alunos decorar, você vai preparar o material que a Tia Pri já mostrou ali na aula. E você vai fazer para as mães decorar. É bem legal, é bem dinâmico também. Os filhos ver as mamães gravando o versículo. E, por último, você vai contar a história que a Tia Pri já apresentou para vocês. Quando terminar todo esse cronograma, daí você vai falar para as mães o quê? Porque após a história, a gente faz dinâmica, a gente faz a lição, a gente faz várias atividades. Você só vai explicar para as mães. Por quê? Não dá tempo de você fazer por causa do tempo. E algo que você não pode deixar de fazer. Quando terminar o momento da história, falar tudo o que acontece em sua lição, você vai fazer um momento muito lindo. Das mães abençoando seus filhos. Porque hoje o mundo está tão complicado, estão investindo tanto em nossas crianças. E nós precisamos, dia após dia, nós como professores, abençoar os nossos alunos. Nós como pais também abençoar os nossos filhos. Só que assim, nós fazemos. Mas tem muitos pais que não fazem. Então, esse é o momento, Tia Pri. E além disso, a gente tem que incentivar eles, ensinar muitas vezes eles a fazerem isso. Exatamente. A gente tem que ministrar para o coração do pai e da mãe que eles precisam fazer isso pelos seus filhos. Que eles precisam interceder, impor as mãos sobre as crianças mesmo, para interceder por eles, pelo futuro deles, por eles agora quando são crianças. Porque eles estão recebendo todas as cargas do mundo em cima deles, assim, muito, muito diretamente. Hoje em dia está tão difícil, né? Desde em tudo, né? No congresso, na escola. Está tudo vindo em prol da criança. Por quê? Porque o satanás quer pegar a criança. Porque é lá no começo, né? Quando Deus fala o quê? Que ensina a criança no caminho que deve andar. Então, se ela está no caminho, ela não vai desviar. É assim que diz a palavra. E por que o diabo quer pegar a criança? Porque ela está ainda entrando nesse caminho. Então, se a gente incentivar os pais a trabalhar em cima dos pais, também é muito importante. Então, nesse momento, a dica é a criança, o seu aluno vai dobrar o joelho e cada mãe vai pôr a mão na cabeça do seu filho e vai fazer a oração de abençoar. Uma oração espontânea. Enquanto eles estão orando, é bom você, professor, ir também abençoando as mães. Coloca a mão nas mães, abençoa as mães também. E é um momento muito lindo. A gente fez isso aqui, Tia Sabrina, na nossa classe de jardim de infância, no trimestre que passou e realmente foi algo lindo. Depois a gente ouviu várias mães falando relatos e foi algo bem legal, bem dinâmico e bem abençoador. Porque é o momento de abençoar o seu aluno. Terminou isso, a gente vai chamar aqueles alunos que vão mudar de classe, que estão indo para a próxima classe. Tia Sabrina tem uma dica especial para você, professor. Quando eles vão mudar para outra turma, é sempre um momento de mudança, de passagem. Então você pode fazer uma cerimônia pequena, mas especial para ele, com uma lembrancinha especial da turma. A nossa dica, a gente vai deixar ela no PDF, no material de apoio lá no site da EB. E você pode pegar o site, está descrito aqui nas notas do vídeo. Você pode pegar um quadrinho, bater uma foto com a turma, dar uma foto da turma para ele num quadrinho. E nesse quadrinho você pode enfeitar com um chapéuzinho de formando, um canudinho do certificado. E você pode imprimir também o certificado que ele passou pela sala do jardim de infância, que é bem legal. Eu tenho os meus certificados quando eu era da EB. É bem legal esse momento. É um momento de celebrar a passagem. A passagem, é verdade. Não é um momento de tristeza, é um momento de celebrar, porque ele está crescendo e ele vai para outra turma. E vai ser muito abençoado na outra turma também. E também tem aquela dica que a gente gosta muito da TNT. De colocar o TNT. Fazer a beca para eles, porque eles aí podem ficar destacados também. Faz uma beca, uma entrada com eles bem bonita. Você pode fazer o capelo com papel cartão preto, TNT com papel TNT preto. Fica bem bonita a beca. Você pode colocar também uma faixa vermelha, que eles ficam como se fossem formando mesmo. É muito legal. Eles se sentem, né? Nossa, assim, muito queridos. E realmente, eles são os marcos, né? E agora eles estão na passagem. Eles se sentem enormes, né? Grandes. Crianças grandes. Agora eles são de outra turma, então eles vão. Mas é muito gostoso. E os pais amam também, tá? Ah, sim, porque todo pai ama quando a gente valoriza o seu filho. Exatamente. E esse é um momento especial. Até chama o pai junto, né? Para entregar o certificado, para agradecer, né? Falar uma mensagem bonita ali para o pai, né? Que está junto, agradece. Porque o pai, a criança vem para a IBD por causa que o pai e a mãe trazem, né? E nesse momento, como a gente está fazendo o nosso encerramento com a mamãe, É o momento de agradecer a mamãe por se dedicar todos os domingos em acordar a criança e trazer para a IBD. Incentivar também, né? E daí? O que acontece? E depois disso, depois da parte da formatura, a gente vai tomar um café bem gostoso com o que eles trouxeram, né? Com certeza. Só que assim, não... É, mas não deixa perder tempo no café, porque senão vai perder tempo na hora das brincadeiras. Porque também o objetivo é eles brincarem e fazer a parte de dinâmica com as mães também. Então, assim, valorizar essa parte de cuidar e de ter um tempo com o seu filho, né? Exatamente. Então, você serve o café que eles já trouxeram, né? Que cada mãe trouxe um pouquinho, faz um lanche coletivo. E daí você serve, você deixa o quê? Uns 20, 25 minutos para eles tomarem o café. Não muito tempo tomando café, justamente por causa da nossa programação, né? E depois você reúne eles de novo. E daí a parte das brincadeiras, que é a parte que ele... Ah, e daí, né? É o sonho das crianças. Por que a gente proporcionou esse momento mães e filhos? Porque, às vezes, a correria do dia a dia, né, Sabrina? As mães não conseguem sentar e vamos brincar, filho, e brincar. Realmente, passa muito correndo o dia a dia e as mães não se dedicam, né? Às vezes, não é que todas, sempre tem, né? Mas, assim, a grande parte passa tudo muito correndo e não consegue tirar... Na verdade, quando você se tira um tempinho, né? Não tem só um tempinho, é um tempinho mesmo, não é bem tempinho? É, porque a vida é muito corrida. Mas, enfim, esse momento é o quê? É para a criança, o seu aluno se sentir, assim, especial, junto com a mãe. A mãe cuidando dele, a mãe ajudando ali na hora do café, ele fazer o pratinho dele, sentar, tomar café. É importante que ali no café ela sentar a mãe com o filho, né? Daí, não sei se vai ter mesa, se é cadeira, mas a mãe sempre perto do filho. Incentivar, não, filho, vai ficar lá com o amiguinho. Não! É o momento mãe e filho, que é o que a gente quer. Daí, vamos para as brincadeiras e a gente vai separar em duas equipes, né? E com o nome, né? Não tem nome melhor para essas equipes. Qual é o nome, tia Sabrina? Egito e Canaã. Exatamente. Egito e Canaã. Então, você separa a classe em duas turmas para começar o momento das brincadeiras. Brincadeiras. E vamos começar com qual brincadeira? Vamos com a brincadeira de chocolate. Ai, que delícia, né? Essa brincadeira é uma delícia. Para essa brincadeira você precisa o quê? Um chocolate. Você precisa garfo e faca. E você vai precisar dos acessórios. Aqui eu trouxe um óculos. Você pode usar óculos no sol também. Também. Um chapéu. E isso aqui. Como funciona essa brincadeira? O mais importante é um dado. Eu não consegui trazer o meu dado, que na última vez que eu fiz a brincadeira ele estragou. E eu não tive tempo de fazer um novo para mostrar no vídeo. Então, hoje ficou sem dado. Mas é importante ter o dado. O dado você pega uma caixa quadrada e faz um dado normal, com a numeração normal. Daí, quando cair no número 1 ou no número 6, essa brincadeira é só para as mães. Como funciona? Você vai fazer um círculo. As mães sentam. O filho fica na frente da mãe para jogar o dado para a mãe. Quando, tipo, cair no número 1 ou no número 6, o que acontece? A mamãe corre para sentar na cadeira, onde está uma mesa, com o chocolate, o garfo e a faca e todos os acessórios. A mamãe senta na cadeira, coloca esse lenço no pescoço. Vamos fazer tudo certinho, né? Coloca o óculos, coloca o chapéu. Quando ela está com o kit completo, ela tem o direito de comer o chocolate. Só que o dado continua rodando. Só que com garfo e faca. Só que nesse processo todo, o dado está rodando. Então, às vezes, não deu nem tempo dela colocar o primeiro acessório e já está vindo outra mãe. Já está vindo outra mãe. Já tem que tirar. Vem a outra, já arranca. É assim, é um momento em que eles riem bastante. E é um momento em que as crianças amam. As crianças ficam doidas para elas sentarem e elas comerem o chocolate. Uma dica também é deixar o chocolate na geladeira para ele ficar bem duro. Para ele ficar difícil de cortar. É muita vontade. Não, não. É bem legal. Porque daí o chocolate fica difícil. Daí quanto mais difícil... Aqui no meu, eu não coloquei na geladeira. E mesmo assim, as mães sofreram bastante. E a dica é o quê? Toda vez que a mãe sentar na cadeira, ou que ela tirar o número 1 ou o número 6, você com uma caneta, mãe, professor, faz uma pintinha na mãe. Por que essa pintinha? Porque depois a mãe que tiver mais pintinha vai marcar ponto para a sua equipe. Sendo ela da Canaã ou do Egito. Então, essa é uma dica de uma brincadeira. Mas eles não podem tirar o papel com a mão, né? Não, é tudo com garfo e faca. É muito legal. É muito divertido. E também, o que eu e a Pri fizemos aqui no dia da nossa festa? Que todas essas brincadeiras que a gente está compartilhando com vocês, esse momento de mães e filhos, nós já fizemos em nossa classe. Então, a gente sabe que dá certo e a gente sabe que é um momento bem legal e bem divertido. Eu e a Pri fizemos o quê? Deixamos, tipo, quando a gente viu que tinha um tanto assim de chocolate, a gente parou a brincadeira, daí a gente cortou os chocolates para dar para as crianças. Porque as crianças estavam, ah, eu que queria brincar. Eu que queria brincar. Porque eu que queria comer o chocolate. A criança não queria comer o chocolate. É, eu amo chocolate. Não a minha mamãe. Então, a gente fez esse momento, deixamos um pedacinho para as crianças também provarem e não sair com ninguém ali com a coceira na barriga, né? Com o desejo de comer chocolate. Então, essa é a primeira brincadeira. A segunda brincadeira é a dança das cadeiras, que é bem conhecida, só que daí você faz assim, uma mãe, um filho, uma mãe, um filho, uma mãe, um filho. Faz o círculo, daí faz essa roda com uma mãe e um filho. E você pode colocar uma música especial da lição. Por exemplo, aquela no Egito do Escavo Fui, que a gente trabalhou com ela, né? E daí vocês fazem esse momento também muito divertido nas suas cadeiras. É muito divertido. Nossa, deixa eu só já falar. Já que a gente já fez, né? Foi uma mãe que ficou por último. Nossa, as crianças ficavam... Mãe do Gabriel, mãe do Gabriel, mãe do Gabriel. Que ela foi a última da equipe e queria que ela ganhasse. Porque ficou uma mãe e uma criança da equipe de adversária. Foi muito legal. Então, assim, é um momento que realmente você deve fazer, professor. Porque é legal quando eles veem que as mães estão brincando, né? Eles adoram. Exatamente. A próxima brincadeira, que foi assim, uma brincadeira maravilhosa. Foi um momento que a gente colocou todas as mães sentadas em uma cadeira e as crianças fizeram uma fila. Duas filas. Daí o que a gente fez? Cada professor tinha uma faixa, né? Pra ser mais rápida, a gente ia de duas em duas crianças, né? Daí você vai vedar a criança e a criança tem que reconhecer a sua mãe. Nossa, Sabrina! Foi um momento tão lindo. As crianças... As crianças apalpam, né? A mãe. E vão dizer... Daí a gente pergunta, essa é a sua mãe? Ela vai dizer, não. Ou sim. É muito legal. E esse momento a gente quer compartilhar um pouquinho com você agora. Assista esse vídeo. Você precisa sentir, tá bom? Você precisa sentir a sua mamãe. Pra me dizer... Não é essa? Não. Deixa eu falar a minha. Não. Não. Não, não, não. 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 Viram que especial que foi esse momento? É muito legal a criança reconhecer a mãe e a mãe ver. A mãe se emociona. Porque vê que o seu filho reconhece e acerta a mãe. Claro que tem crianças que erram. A maior parte, Sabrina, errou. Ah, é sério? Sério. A maior parte errou. Mas as que acertaram foi bem legal porque realmente elas tocaram na mãe e sentiram. Que foi assim como vocês viram aí no vídeo. E pra última brincadeira que nós temos? A última brincadeira, então, é a brincadeira de Soravalão. Você pode fazer o balão, cada equipe com uma cor. Também é legal, né? Porque daí você vai pontuar e estourar mais balões. Né? Pode ser. E assim, continua na mesma fileira. A fileira de mães e uma fileira mais separada, assim, que eles possam correr até as mães, os alunos, né? Uma fileira de alunos. Então, eles têm que pegar um balão, cada aluno com sua mãe, né? E estourar. Só que não pode usar as mãos pra estourar, então tem que usar o contato físico. Então, assim, eu vou fazer com a linha. Aqui, né? Tem que ser abraçando. Ai, não estoura. Não ia estourar, não ia estourar. Não ia estourar, não ia estourar. Aqui, né? No braço, é que a gente fez? Sim, a gente... Assim, também. Abraçado de lado, né? Estourar o balão. E... Não sei, de cabeça? Assim? Pode ser. Pode ser. Três vezes o balão, né? É, três balão, né? É, várias coisas, né? E quem estourar mais rápido, cada vez que estourar mais rápido, você pode colocar, né? Três pra cada criança. Uhum. Né? Três pra cada criança estourar. Então, a equipe que terminar, pontua. Ah, que terminar tudo mesmo, exatamente. Mas o interessante é eles terem o contato físico mesmo com a mãe, né? Aquele carinho, né? Exatamente. Então, assim, foram essas brincadeiras que a gente separou. Todas essas a gente já fez. Deu super certo. Por isso que a gente escolheu as mesmas pra vocês aplicarem em sua aula. E, claro, quando terminar, né? Somar os pontos e dar a premiação para a equipe vencedora. Como a gente sempre fala, vai dar uma bala? Dê pra todo mundo uma bala e pra equipe vencedora dá duas balas, dá três balas, né? É. Se você for fazer o sistema do plano de frequência de pontos, né? Que eles vão ganhar uma lembrancinha quem tem mais pontos e tal. Então, você faz uma lembrancinha pra essa gincana igual pra todos, né? Por exemplo, como a Aline falou mesmo, uma bala igual pra todos. Porque eles já vão estar levando algumas outras coisas pra casa, né? Ah, pra todos os nossos alunos, tia Sabrina, a gente preparou uma sacolinha. Dentro da sacolinha a gente colocou uma garrafinha de água. A gente colocou um livrinho e uma caixinha de lápis pra eles pintarem. Então, esse vai ser o prêmio de todas as crianças que participaram durante todo esse trimestre. Todas essas crianças vão ganhar essa sacolinha. E daí, claro, primeiro, segundo e terceiro lugar a gente vai fazer um prêmio um pouquinho diferente, né? Então, essa é a dica, assim. Como tá terminando o trimestre, dê um mimozinho a mais do que você sempre dá pros seus alunos, né? É muito importante. Porque, afinal, né? Foram três meses que você esteve aí junto com eles na classe, preparando tudo, organizando tudo. Então, realmente, é um momento muito especial. Acho que era isso, né, tia Sabrina? Acho que a gente já falou demais, eu também acho. Então, tá. Tchau, professor. Que Deus te abençoe e que a sua festa aí seja maravilhosa. Maravilhosa. Tchau. Tchau. Beijo, tchau. Música